Gears 4, de 4 no capítulo 4, exatamente Com 4 pessoas no esquadrão Ah, já começou com o negócio branco ali, gosmeta, né velho? Aí é foda, bicho Não mudei o título da live do Gears of War? Calma aí, velho Não olhei se eu mudei Ah, mudei, ok Marcos, quando você foi encasulado, você descobriu alguma coisa? Caramba, ele já falou isso, velho Os roucuches originais, os grandes, são chamados de Sions Estão no comando e estão nos usando para criar um exército O que vamos fazer quanto a isso? Matar eles A gente descobre mais tarde Agora a prioridade é encontrar a mãe daqueles O que a gente vai fazer? Dar carinho neles? Um aperto de mão? O que a gente vai fazer? Pergunta, velho Eu acho que eu tenho que descer ali, não, se bem que não, não parece que eu tenho que descer ali não É antes? Não, não é antes, velho Esse aqui é depois do Gears of War 3 Como que é antes, velho O Marcos tá velho É por aqui Aqui vai ter gente, com certeza Todo esse caminho para não ter ninguém? Ah, tá Droga, a gente precisa se livrar dessas cascas de locusti É, de preferência, antes que mais Sion se libertem E aí, como é que eu quebro essa porra? Tiro? Não dá para quebrar com um tiro, é destrutivo Cadê aquele robô? Cadê aquele robô? Ali Ok, pra trás, colibário Ah, isso aí, estamos prontos Chuves a caminho, parece que tem um monte Nada bem Bom trabalho, agora continua abrindo o caminho em frente É o que eu tô fazendo, meu querido Dá licença, dá licença Dá licença Dá licença Isso aí, tá limpo Faz canto, vamos tirar Máquinas agrícolas Eita O carregador foi atingido Ah, merda, acaba com aquele Natcher O que? O Snatch, é o que a gente Ah, esquece, só tira na porra do bicho Resumindo Naca no coex Legal Legal Ah, que bojo Que isso? Ai, socorro, socorro Ah, o bicho me comeu O bicho me comeu O bicho me comeu O bicho me comeu Socorro Socorro, pai Pai Me ajuda Gente Obrigado, obrigado Granada de fragmentação Boa, boa, boa Bem no pezinho Ah, beleza Beleza Na verão Ai, velho Fiquei preso Fiquei preso Fiquei preso Me atrás Me ajuda Me ajuda Me tira daqui, socorro Deixa eu ir Deixa vocês se engolir lá Porque se eu morrer dá GG Fiquei preso Fiquei preso O Snatch eu já era Wow E o carregador também Nossa, o que está acontecendo A Sting está baixando alguma coisa aqui Espera ai, deixa eu ver Dá umas travadas do nada Um monte de coisa inútil aberta no meu PC aqui Espera ai, deixa eu fechar algumas coisas Pode ser isso Dá umas engasgadas Sair Aqui Beleza Tá legal Vamos só achar um túnel de saída E dar a volta até um transportador de minério Cadê a munição que estava aqui, bicho? Ah, está lá lá embaixo Tiveram algum problema para descer até aqui? Pelo que eu me lembro, foi um longo caminho Não, nenhum problema de verdade Não Temos um caminho de volta para cima, né? Não Pior que não tem um caminho de volta não, pai Quero ver como vamos chegar aqui, mano Quero ver como vamos chegar aqui, mano Drop shot Aquela que solta o missile né Não faz falta que ela troca arma, é uma bosta Podia ser duas mãos Eita! Ih, o cara é de arco de torque lá no fundo Estou chegando Espera Ele morreu né cara? Deu ruxar nas balas Tudo certo Cabecinha, cabecinha Isso aí Espera aí Corridinha, corridinha O cara está ajoelhado aqui, só esperando executar ele Morre velho Acabou de contar uma coisa Eu acho que mataram o cara que eu queria executar Acho que mataram o cara que eu queria executar Que jump foi isso? Ah, aqui está vindo Nossa Meu, meu O que está fazendo? Estou sobrevivendo, minha filha Não sei O cara está vivo lá ainda O cara está vivo lá ainda Como? São os deuses Olha o Marcos em resolver a treta Bom sonho seu merda Esse é um transportador de minério Em que estado ele está? Ah, pegando fogo? Pegando fogo Vai, não cuidando disso Por que você não morrer? Por que você não morrer? Ah, então Eles criaram essa galera mais jovem Para atrair público novo para o Gears Porque a galera que jogou Gears Está velha já Está velha Esse personagem novo aqui é para atrair público O Marcos com certeza é mais legal que eles Ah, eu já estou velho Eu joguei esse aqui quando eu era criança Ah, essa é aquela porta Que eu tentei abrir antes Não deu Ué, então é para eu voltar? Por que a gente vai voltar para a superfície Se a gente tem que salvar uma mulher, mano? Pfff Cara, escala com a mão Uma mão, claramente não respeitou o setembro Mas não é respeitar o setembro, velho Caraca, velho O jogo está dando umas engasgadas muito estranhas Tem mais adiante Então se prepara O jogo está ficando reduzido Está ficando feita Já é conhecimento Com a mão Tem mais Vamos ver Ele Isto Não é Sola Pronto pra matar! É meu! É meu! Pistolinha! Pistolinha! Parece que acabar com isso! Vamos! Estamos quase lá! Opa! A finalização é um monte de soco mas infelizmente o jogo não mostrou Por que será, né? A gente tem que segurar eles! Meu amigo, é muita gente! Socorro! Saudades da minha metralhadora! Que barulho dessa porra! Que barulho dessa porra! E te nunca mais! Sai, Marcos! Sai, Marcos! É meu! Filho da puta! Opa! Era meu, velho! Beleza! Eu fiquei brincando olhando pro Marcos finalizando o cara deixei o cara morrer! Não posso nem brincar, mano! É foda! A guerra não é para brincadeiras! É foda-se! Outros nerds! Não deixe eles se pegar! A porra da colmeia inteira está atrás da gente! Não tenta mais acelerar de baixo! Não tenta mais acelerar de baixo! Que chato, cara! Mano, eu quero ainda salvar a pessoa! Vamos! Vamos! Puta outro cara que é lá também! Pai, me ajuda aqui, pelo amor de Deus! Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair! Cair não, cair não, levanta pra ir! Ok, me ajuda! Legal! Legal! Que porra foi essa, velho? Tá beleza, mano! Ah, vai se foder, velho! Tá todo mundo caído! Se não a gente vai falhar a missão aqui! Pai, ataca! Tem que ir para a missão! Não dá pra quem? Mano, da onde esse bicho veio? Para, velho! Ela foi por 2 segundos, velho! Tá a missão aqui! O bicho está a ver. Que jovem, velho! Que jovem! Morri por fogo no chão, foda-se Ajuda! Foda-se, eu vou ficar sendo sugado aqui Vou ficar sendo sugado aqui Vamos dar fora daqui antes que apareçam mais Corram até o transportador de minério Preciso de munição, calma aí Levarei o serra comigo Vamos, vamos! Nossa, como você é feio You ugly motherfucker Com munição aqui, velho, pelo amor dos deuses Eu queria munição, munição, munição Pra ficar bem legal Todo dia é isso Da onde? Teto? Tem lancer? Não Não Tem lancer? Não Tem lancer? Não Só tem a pistola botox Só tem a pistola botox Tem lancer? Tem lancer? Tem lancer? Tem lancer? Cuidado! Chuves! Atrás de você! Atrás não, meu filho Acabou? Acabou? Acabou Segue o jogo Os juves estão gritando loucamente Nosso navio está logo depois das escadas Navio Tá bonito Estão vindo Quente comigo Chaves Precisamos de um plano Tanque de combustível Explodiram Sala de controle Destruiu Áudio Atrasado Interessante E também impossível Talvez não Maravilha Eu tenho um plano E só para constar eu não tive nada a ver com esse plano Mano, a gente vai escalar a parada Mano, a gente vai escalar a parada Meioioioioioioioioioii Top 10 planos, vamo dar a vida. A cena é foda, mas é um plano bom pra caralho. Cosma, corta fora! Poço de mineração em ruínas! Não dá pra balançar na parada. Não, 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 não! Puta que pariu, essa foi quase! Júbis chegando! Ah, vai até aqui, mano! Ih, Júbis indo embora! Que isso? Meu amigo! Fala aí, de que foi essa ideia mesmo? É! Estão trabalhando nisso! Só atira na Cosma! Pequei uma! Só faltam duas! Cadê a outra? Estamos livres! Ei, o que tá acontecendo? Não tá acabando. Meu! A merda! A cena é nível Uncharted pra mim, velho! Caralho, velho! Estamos quase saindo, dá pra ver o topo! Tá à toa, velho! Eu não sei como esteu certo, mas foda-se, velho! Foi foda, foi foda! Eu não sei como esteu certo! A gente parou! E você disse que a gente não voa! Aí eles caem tudo de volta, né? E morrem lá embaixo! Beleza, mas a Raina tá lá embaixo ainda, né? Tá bagizinho! Mas escuta! Mas antes de irmos pra outra colmeia, deveríamos pensar em reforços! O quê? Quer dizer a Dean? Não! Um amigo! Qual é? Qualquer um menos ele! Teremos que fazer um pequeno desvio de rota! Um desvio? E se tivéssemos desviado o caminho até você? Eu já lhe disse! A sua mãe não... Isso mesmo! Você ia ser uma poça de gosma agora, ou pior? Qual é? Não tem nada pior do que uma poça de gosma! Ele tem um ponto! Nós vamos resgatá-la! Agora! Pai! É a mãe dela! Aquele cemitério tem o dobro do tamanho desse aqui! Já esteve na posição dela! Esperou por reforços! Ai merda! Dá pra fazer um compilado de quantas vezes o Marcos fala... Ah merda! Dá pra fazer um compilado disso! Não vai conseguir ver o cemitério daqui! Fica do outro lado da represa! Vamos! Mas seria bom se tivesse munição, né? Porque... Então, quem são os quatro caras lá em cima? Ninguém! Eles representam as quatro fontes de energia! Hídrica, eólica, solar e gás! Sem emulsão? Represa construída na era pré-emulsão! Nossa! É tão antiga assim! Não sobrou quase nada dessa época! Ainda estão restando algumas! Frio calculista, Marcos Fênix! Eu falei, mano! O Marcos sorriu menos que o Kratos, mano! Em toda a franquia Gears! Havia dezenas deles! Talvez até centenas! Não podem estar todos infestados, não é? Bem! Vamos descobrir! De um jeito ou de outro! É... Sentei pra risadinha, velho! Beleza! Aquela torre de serviço vai nos levar a represa! Merda! Tempestade de vento vindo rápido! Então temos que ir! Essa tempestade é muito da hora, velho! Parece um tornado de fogo a parada, velho! Que sinistro, mano! Quanto tempo temos antes de sermos atingidos? Não muito! Então corre! Swarm! Ache ele nesse pra tempestade! Não temos tempo pra isso! O que é que eu quero passar? Puta merda, eu quero jogar a granada... Não, não foi nem... Tá tudo bem! E vocês que jogaram a granada? Ei! O que você está passando meu senhor? Granada incendiária! Sim! Fala... Fala... Isso aí? Fala... Fala! Caí, caí... Você é louco, velho! Fala... Fala... Olha pra trás aí gente! Fala... 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 O que você quer fazer? No entanto, talvez você tenha leitado para destruir o buraco. Não tem nada de fragmentação. Mas eu posso pegar fogo no buraco. Como é isso? A meia? A gente vai pegar fogo no buraco! Levanta! 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 Cabecinha! Caiu! Não mesmo Se alguém pegar essa munição eu vou agredir Vai ser foda quando eu ficar velho, poder mandar todo mundo tomar no cu É a famosa idade do mi processer É a idade que ninguém pode fazer nada com o que você fala Você só é um velho rãzinho Eu particularmente tenho o sonho de ser o velho do bar Michael, o dono do bar ou o que fica no bar 24 horas? Coisa linda Falando de mim aí Eita 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 Temos que ir até a torre Podemos nos proteger lá Caralho! 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 Não devem estar aqui não Caralho! Caralho! Está todo rumoando em mim Até parece um seu protagonista Caralho! 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 Põe a carinha, põe a carinha Põe a carinha aí, velho Que isso, tá voando um pedaço de corpo, que nojo, velho Tá vento pra carai, velho Aquela imagem do cachorro lá, tá vento Tome quem é o próximo Tira Cadê ele? Tem cara vivo? Acabou, né Tem um cara ali atrás Tempestade de vento piorando Precisamos continuar, tire eles do caminho Tô morrendo, velho Estojos O cara mandou um estojo Iiiiiiii Supressa 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 Que delícia Supressa 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 Tá dançando ai gente, que eles tão em mim, velho Supressa 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 É, eles tão em mim não Supressa Supressa valu Level tem mockers Supressa Supressa Que delícia ホ permitam造 Supressa O cara está indo para a serra O cara está fazendo curvas em causa do vento Surprese-se Ah, Surprese-se Eita, tomei um raio Eita, tomei um raio Eita, tomei um raio Gostoso Ah, achei que deu para tirar antes Cabeça, eu estou ferida! Eu te ajudo! Eu precisava de você! Cabeça, cabeça! A torre está logo adiante, não parem! Cadê? Aqui? Alguém, ajuda aqui! Ajuda o maluco que está doente! É então... Supressor! Obrigado, pai. Obrigado, pai. Você é pai. Pão! Tornado aqui! Que susto da porra, mano! Vai perto! Não deixe de gostarem! Temos que chegar a torre! Foda-se! 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 Continua! Quase lá! Todo mundo pra dentro! Foda-se! Foi isso que ela disse! Ajuda, ajuda! A torre está desabando!